Olá, amigos do Olhar Digital, eu sou o Nick Ellis, estou aqui em Ipatinga, Minas Gerais. Eu vim conhecer o Centro de Pesquisas da Uzi Minas e, para isso, eu vou conversar com o Carlos Salaroli, que é o gerente-geral do Centro de Pesquisas. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Centro de Pesquisa. A minha ideia é mostrar para vocês aqui alguns dos nossos principais laboratórios e equipamentos. Estamos aqui no Laboratório de Acearia e Laminação do Centro de Pesquisas da Uzi Minas e o Carlos vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona esse laboratório. Nós temos aqui alguns equipamentos que simulam as plantas industriais de acearia e laminação. Esse equipamento, em particular, é um forno de fusão a vácuo, onde a gente consegue fazer lingotes, pequenos lingotes de 50 quilos, que simulam as placas que são feitas na acearia. Com isso, a gente consegue desenvolver produtos sem interferência nas linhas industriais, com pequenos lingotes de 50 quilos. Nós colocamos as matérias-primas dentro desse recipiente. Ele é fundido a vácuo, a alta temperatura, e depois é vertido nesse material que chama lingoteira e daqui de dentro a gente extrai o que a gente chama de lingote. Estamos aqui na segunda máquina, que é o laminador piloto, e o Carlos vai explicar para a gente o que ele faz com aquele lingote que sai lá do forno. Esse laminador, apesar de ser equipamento bem grande, ele é em escala de laboratório. É um laminador piloto que simula os processos de laminação industriais. A gente pode simular aqui tanto a laminação a quente quanto a laminação a frio. No caso da laminação a quente, a gente usa aqueles lingotes que a gente viu do forno de fusão. Eles são aquecidos no forno ali, até da ordem de 1.200, 1.300 graus, e são laminados a quente aqui. Quando a gente está simulando a laminação de chapas grossas, nós temos também um resfriamento acelerado piloto ali que dá origem a materiais produzidos pelo processo que a gente chama de termomecânico controlado. Nós também podemos usar esse equipamento para fazer a laminação a frio, que são os materiais mais finos, tipicamente utilizados pela indústria automotiva. Então, depois que a gente saiu do forno e do laminador, a gente veio aqui para o laboratório de galvanização, que o Carlos vai explicar para a gente o que é. Aqui nós temos um equipamento que simula o processo de galvanização por imersão a quente. A gente viu no laminador piloto que a gente faz laminação a frio também. Depois dessa laminação a frio, nas linhas industriais, o material é revestido com zinco. E tem dois processos para isso, o processo por eletrogalvanização e o processo por imersão a quente. Nós vamos mostrar aqui para vocês esse último processo por imersão a quente através desse simulador. Aqui a amostra, ela passa por todo esse percurso. Essas câmaras são diferentes fornos que simulam tratamentos térmicos que acontecem na linha. E só para eu entender, esse processo de galvanização é para tornar o aço mais resistente à corrosão, por exemplo? Perfeitamente. Essa camada de zinco que reveste o material confere a ele uma ótima resistência à corrosão. Por isso que o principal usuário desse tipo de aço é a indústria automotiva. Mas outros clientes também, como telhas, geladeiras, linha branca, utilizam esse produto. Então é por isso que hoje em dia os carros das cidades litorâneas acabam todos enferrujados como antigamente? Exatamente. Você não vê mais aqueles carros todos corroídos pela proximidade com o mar. Não existe isso hoje mais. Então aqui nesse pote fica concentrado o zinco, né Carlos? Exatamente. Nós temos um banho de zinco líquido, onde a amostra é submergida e acaba sendo revestida com o zinco. Nesse equipamento a gente também desenvolve revestimentos novos que a gente pode utilizar industrialmente. Uma informação interessante é que esse equipamento é o único em toda a Hemisféria Sul. Essas placas já são o aço com o zinco aplicado? São dois tipos de revestimento diferentes. Um que a gente chama de GI, que é um revestimento com zinco puro. E o outro que a gente chama de GA, ele sofre um tratamento térmico e o revestimento é uma liga de zinco e ferro. Para a gente ter uma noção, esse revestimento é muito fino, da ordem de poucos micrometros. A aplicação deles, em termos de desempenho contra corrosão, é bem similar, mas a aplicação depende do cliente. Alguns clientes preferem de um tipo e outros preferem de outro tipo. Geralmente as montadoras americanas, europeias, usam mais o aço GI, revestido com zinco puro. E as montadoras asiáticas preferem o aço GA, revestido com a liga zinco e ferro. A gente está aqui agora no laboratório de conformação, que é mais voltado para a indústria automotiva, não é isso, Carlos? Nesse laboratório, a gente simula vários processos diferentes de conformação que podem existir na fabricação, principalmente de peças para o setor automotivo e autopeças. Nesse laboratório, o principal equipamento que a gente tem é essa prensa Ericsson e ali dentro daquela região nós temos diferentes combinações de punção e matriz que podem simular diferentes tipos de conformação que existem nas peças reais no setor automotivo. Como exemplo, eu posso mostrar para vocês algumas peças, alguns corpos de prova que a gente simula ali. Você vê cada um de um formato diferente, de um jeito diferente, porque simula diferentes formas que os materiais são deformados, simula diferentes formas de conformação das peças no setor automotivo. E a gente tem esses grafismos aqui em cada peça, ele é justamente para você medir a distorção, é isso? Exatamente. A gente pega na amostra plana e desenha sobre ela uma malhazinha de pequenos quadrados e quando você conforma, esses quadrados mudam de formato, pode virar um quadrado grande, um retângulo e a medida dessas deformações nos dá o tanto que o material foi solicitado durante a fabricação de uma peça pela indústria automotiva, por exemplo. Essa máquina foi desenvolvida por vocês aqui do Centro de Pesquisas e ela serve para você testar a integridade do aço, é isso? Na verdade chama resistência à identação, ou seja, ela simula essas pequenas batidas de pedra ou de granizo ou então de carrinhos de supermercado que costumam bater nas portas do carro e avaliar o dano que isso causa. Isso é um requisito que algumas montadoras pedem e a gente avalia através desse equipamento desenvolvido aqui e com pedido de patente, inclusive. Esse equipamento, ele faz um escaneamento daquela peça e ele vai tirando fotos e essas fotos são lidas pelo software. Essas pequenas peças triangulares pretas ajudam na leitura das deformações. Isso tudo é jogado no software aqui que faz uma interpretação de todas as deformações da peça e no final ele dá para a gente esse escaneamento dela em três dimensões com o nível de deformação em cada local da peça escaneada. A gente está aqui no laboratório de química analítica que ajuda vocês a entenderem como é a composição de cada aço que vocês estão produzindo, é isso? Nós aqui temos vários equipamentos que a gente consegue fazer análise de vários elementos, de todos os elementos presentes no aço e eu gostaria de mostrar especificamente esse aqui que é um analisador de hidrogênio, é o nosso mais novo equipamento. Ele tem nos ajudado a desenvolver os aços mais sofisticados que a gente está produzindo para a indústria automotiva. São os aços que a gente chama de aços avançados de alta resistência de terceira geração. Por que o hidrogênio? O hidrogênio, ele é muito prejudicial às propriedades do aço. E quanto maior a resistência mecânica, maior o prejuízo que ele causa. Então é importante a gente saber e controlar esse hidrogênio nos aços para evitar qualquer tipo de problema, principalmente na aplicação final dos automóveis. Esse equipamento, ele é o único na siderurgia nacional e ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele mede o hidrogênio da ordem de PPB, que significa partes por bilhão no aço. Esse equipamento, ele tem uma altíssima resolução, permite aumentos até da ordem de 300 mil vezes e nos ajuda a desenvolver os aços mais sofisticados que a gente tem. Dentro do aço, tem uma coisa que determina as propriedades dele, que a gente chama de microestrutura. Como essa microestrutura é feita, do que ela é composta, é o que vai determinar as propriedades do aço. E esse equipamento nos permite identificar essa microestrutura e ajudar a desenhar esses aços mais avançados que a gente tem produzido aqui na Usiminas. Só para eu entender, o que significa aquela imagem colorida do aço ali? É porque não só a imagem da microestrutura esse equipamento faz, ele também tem outros acessórios. E um deles chama EBSD, que ele nos dá a orientação cristalográfica do material. Dentro do aço, você tem os grãos orientados cristalograficamente em diferentes direções. E essa escala de cores mostra como é que está a orientação preferencial do material. Isso também nos ajuda, nos dá informações sobre as propriedades e sobre o desempenho que o material vai ter quando está sendo utilizado pelos nossos clientes. E você me disse que esse microscópico não usa luz, ele usa um feixe de elétrons, é isso? Exatamente. Chama microscópio eletrônico por causa disso. Você tem um filamento ali dentro que gera um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons incide sob a amostra, isso causa uma série de interações do bombardeamento dos elétrons com o aço, que é a amostra. E a gente tem uma série de sensores em volta que são capazes de identificar essas interações e formar as imagens, formar essas imagens de orientação cristalográfica que a gente obtém. Isso é muito importante para vocês desenvolverem novos tipos de aço, é mais para vocês analisarem os aços que vocês estão desenvolvendo, certo? Exatamente, para analisar o que a gente está desenvolvendo, para ver se já chegou na microstrutura que a gente quer ou não, e se não chegou, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Então é uma das principais ferramentas que nós temos aqui para nos ajudar a desenvolver esses aços. Principalmente os aços de mais alta resistência para o setor automotivo, para oleodutos, gasodutos, etc. Para a indústria automotiva em particular, são os aços avançados de alta resistência. E hoje nós estamos trabalhando no desenvolvimento da terceira geração desses aços avançados. E esse equipamento é fundamental para a gente desenvolvê-los. Essa foi a nossa visita ao Centro de Pesquisas da Uzi Minas. Eu queria agradecer demais ao Carlos aqui pela verdadeira aula que ele deu para a gente. Queria que você contasse um pouquinho, só para terminar, como é que você vê o futuro desse Centro de Pesquisas? O que falta vocês a conquistarem ainda? Eu que agradeço a visita de vocês aqui hoje, a sua presença aqui hoje. E para o futuro, é difícil, logicamente, nesse ambiente complexo que a gente vive, a gente adivinhar exatamente o que vai acontecer. O que a gente tem que se basear é principalmente entender as necessidades dos nossos clientes para tentar se antecipar a elas, para tentar aprender e inovar sempre. Então, por exemplo, na parte de torres eólicas, nós temos desenvolvido aços de mais alta resistência, que podem permitir aos nossos clientes torres mais altas, com maior capacidade de geração, estruturas para painéis solares também. E um último exemplo que eu gostaria de dar é na parte de aços elétricos. São aços para motores de geladeiras, de freezers, etc., que têm uma maior eficiência elétrica e com isso permitem um menor consumo de energia elétrica. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri